Cê é louco, DJ Vitinho, de novo É o DJ L.A. da Oceitano, bitch, porra Esse é o DJ Rosa, o moleque é boladão O moleque é boladão Mas esse é o DJ Vitinho, sucesso com a mulher Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Esse é o Léo da 17, o moleque é boladão Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha O DJ Vitinho, pode deixar moladinha Deixa novinha de 4, deixa novinha de 4 e mete nela Botando, 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 botando nela Tudo na buceta dela, mete nela, bota nela Mete nela, bota nela, tudo na buceta dela Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Ai, 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 ai Tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bet Tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bet Não fala da Bet Bet fortalece Bet fortalece na xerec no boquete Não fala da Bet Bet fortalece Bet fortalece na xerec no boquete Não fala da Bet Bet fortalece Bet fortalece na xerec no boquete Cê é louco, DJ Vitinho de novo É o DJ L.A. da Oceica no beat, porra Se é o DJ Rosa, o moleque é boladão O moleque é boladão Tá os, 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 oceica Mas e se é o DJ Vitinho Sucesso pra mulher Mas e se é o L.A. da 17 Sucesso pra mulher O DJ, 17, o moleque é boladão Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha O DJ Vitinho vai te deixar boladinha Deixa novinha de 4 Deixa novinha de 4 e mete nela Botan, 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 botan Nela, tudo na bucetadella Mete nela, bota nela Mete nela, bota nela Tudo na bucetadella Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Ai 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 ai, tantas mina pra falar Vocês quer falar da Bet Tantas mina pra falar Vocês quer falar da Bet Não fala da bete, bete fortalece, bete fortalece na xerec no boquete Não fala da bete, bete fortalece, bete fortalece na xerec no boquete Não fala da bete, bete fortalece, bete fortalece na xerec no boquete Obrigado.